Por outro lado, tem gente boa de coração que doou dinheiro ou televisores para os pacientes que estão internados na clínica médica de Covid. Isso porque os pacientes ficam completamente isolados, sem possibilidade de ter contato com o externo. E as TVs poderão fazer toda a diferença. Veja como foi. A gente entrou no nosso grupo do WhatsApp e começou a fazer uma arrecadação. Chegamos nos grupos, nossos amigos, em algumas entidades, alguns comerciantes, e a gente começou a arrecadação. Exato assim, a gente começou por umas 10 horas da manhã e até as 18 horas a gente conseguiu as 8 doações das 8 TVs, como vocês podem ver aqui, e mais os suportes também que a gente já está completos. Lembrando que essas TVs em média vai custar uns R$ 1.300,00. Em questão de horas, a gente conseguiu R$ 10.400,00 em valores de produtos. Além disso, a gente tem um caixa ainda de R$ 1.700,00, porque a pessoa doou e sobrou esse dinheiro. Esse dinheiro vai arcar com as custas das instalações. Então, a gente olha assim e é interessante como tem gente boa para fazer a doação. A gente está fazendo conforto, dando conforto para quem está ali na ala Covid, na ala da UTI, porque é complicado. Não tem nada ali no entretenimento para passar a hora, né? Essa pandemia, hoje, a gente tem guerreiros lutando para salvar vidas e muita gente ali lutando para sobreviver. E está aí. Oito aparelhos adquiridos. Agradecer a todo mundo que colaborou com essa campanha. Estamos de portas abertas. Dona Regina, Gustavo, eu e a mesa administrativa inteira. A gente agradece a todo mundo que colaborou e a nossa mesa administrativa estamos aí para aberto a qualquer colaboração.